FEM, CHEGANDO VOCÊ, NA TELA DO SPORTV, MUITO BOA NOITE, A PARTIR DE AGORA, A SUPER LIGA VEMININA DE VOLHEY, A 11ª RODADA, VAMOS ENCERRAR AQUI A PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO COM BRASÍLIA E MINAS, O JOGO HOJE QUE TERIA MANDO DE QUADRA DA EQUIPE DO BRASÍLIA, MAS QUE POR CONTA DO DECRETO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CANCELANDO EVENTOS ESPORTIVOS E EVENTOS NO GERAL NA CIDADE, NÉ, ESA PARTIDA ACABOU SENDO TRANSFERIDA PARA BELO HORIZONTE, PARA O GINÁSIO DO MINAS, PORTANTO O MANDANTE SEGUE COMO BRASÍLIA, MAS JOGANDO EM BELO HORIZONTE, QUE TEM CONDIÇÕES AINDA ESTÁ ABERTO, AFINAL DE CONTAS VIVEMOS A PANDEMIA, NÉ, ENTÃO ALGUNS ESTADOS, ALGUMAS CIDADES JÁ VÃO TOMANDO ALGUMAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ESSE MOMENTO, MAS O QUE IMPORTA HOJE É QUE AS DUAS EQUIPES JÁ ESTÃO CLASSIFICADAS PARA OS PLAYOFFS, INCLUSIVE SE ENFRENTAM NA PRÓXIMA FASE LOGO NAS QUARTAS DE FINAL, EU JAMAIS PODERIA ESTAR SOZINHO ESTOU AQUI AO LADO DA NOSSA ÍDOLA, FABIA ALVIN, BOA NOITE PRA VOCÊ, HOJE JÁ É UM APERITIVO DO QUE VEM POR AI NA PRÓXIMA FASE, TUDO BEM? TUDO BEM PROTA, BOA NOITE A VOCÊ, AMIGO DO SPORTV, UMA PRÉVIA DO QUE VEM, NÉ, MAS, DIGAMOS QUE OS DOIS TIMES, TENDO AS CONDIÇÕES DE PODER DAR UMA MEXIDA, UMA MESCLADA, ESPECIALMENTE A EQUIPE DO MINAS, NÉ, A GENTE, VOCÊ FALAVA AI DESSA MUDANÇA DE MANDO DE QUADRA, COMECEI COM ROGÉRI PORTELLA, O TIME TÁ SETE DIAS SEM PEGAR EM BOLA, NÉ, POR CONTRA DESSAS PROIBIÇÕES, SEM FREQUENTAR ACADEMIA, NÉ, TUDO ESTÃO EM LOCKDOWN LÁ EM BRASILA, ENTÃO REALMENTE, ISSO PREJUDICOU O ANDAMENTO, NÉ, A PERFORMANCE DAS MENINAS, ELE Tava MUITO PREOCUPADO EM RELAÇÃO A ISSO, MAS, NÉ, O TIME BRASILA INCLUSIVE CHEGOU HOJE, NÉ, NÃO VEIO ONTEM COMO É PROTOCOLAR A QUIPE CHEGAR UM DIA ANTES, TUDO POR UMA QUESTÃO ECONÔMICA, NÉ, NO PLANEJAMENTO DO TIME NÃO TINHA ESSA VIÁGEM, O SEJA, TODO MUNDO TENDO QUE SE ADAPTAR, NÉ, PORQUE A GENTE TÁ DISPUTANDO UMA COMPETIÇÃO EM MEIO UMA PANDEMIA. JÁ O MINAS, NÉ, PRIMEIRA COLOCAÇÃO, TRAZEU UNS NUMEROZINHO BEM RÁPIDOS AQUI, NÉ, O TIME TÁ INVICTO A 15 JOGOS NA SUPERLIGA, MAIS 3 DA COPPA BRASIL, NÉ, O SEJA, A 18 JOGOS O TIME NÃO PERDE. E NA TEMPORADA, PROTA, SÃO 29 PARTIDAS E APENAS DUAS DERROTAS, O SEJA, É UMA EQUIPE TÁ TENDO CONDIÇÕES E MÉRITOS POR ESTAR NESSE MOMENTO TENDO A CHANCE DE REPENTE ATÉ DE POUPAR ALGUMAS JOGADORAS, SÓ LEMBANDO TAMBÉM QUE A CUTINO, NÉ, TÁ USENTE DA EQUIPE POR CONTA DE UMA LESÃO, ESSA SIM É CERTA DE QUE NÃO VAI TAR EM QUADRO. UMA LESÃO QUE ACONTECEU NA ÚTIMA PARTIDA, NÉ, CONTRA O PRAIA CLUBE, LOGO NO GUMECINHO DA PARTIDA, INFELIZMENTE, TOMARA QUE ELA TENHA TEMPO DE SE RECUPERAR PRA VOLTAR TAMBÉM PARA OS PLAYOFFS. E QUANDO A GENTE FALA EM MINAS, NÉ, QUANDO A GENTE FALA DO MINAS TÊNIS CLUB, A GENTE FALA DE TRADIÇÃO NO VOLEIBOL BRASILEIRO, A GENTE TÁ FALANDO DO TIME TRI CAMPEÃO DA SUPERLIGA E QUE JÁ NESSA TEMPORADA CONQUISTOU O TÍTULO DA COPA BRASIL, COMO FALOU PRA GENTE A FABI. PORTANTO, A EXPECTATIVA É SIM DE QUE O MINAS HOJE RODE A EQUIPE, DÊ ESSA EXPERIÊNCIA PARA AS JOGADORAS, TESTE AS SUAS JOGADORAS, PARA QUE TUDO FIQUE O MAIS AZEITADO POSSÍVEL JÁ PARA COMEÇAR OS PLAYOFFS, NESTE MÊS DE MARÇO, E VOCÊ VAI ACOMPANHAR TUDO AQUI CONOSCO NA TELA DO SPORT.TV. VOU DEIXAR O CONVITE, FABÍ, PRO NOSSO PÚBLICO PARTICIPAR TAMBÉM, NÉ, PELO TWITTER, HASHTAG VOLLEI NO SPORT.TV. CÊ VAI DAR AQUELA PASSADINHA LÁ NO TWITTER E MANDAR A SUA PERGUNTA AQUI PRA FABÍ, MANDAR O SEU OI. E MUITA GENTE EU SEI QUE TEM CARTÃO FIDELIDADE, NÉ, E GOSTA, GOSTA QUE A GENTE FALHE O NOME AQUI. ENTÃO, SEJA MUITO BEM-VINDO, SEJA MUITO BEM-VINDO AQUI A NOSSA TRANSMISSÃO. É O LÍDER DA SUPERLIGA FEMININA CONTRA O OITAVO COLOCADO, FECHANDO A PRIMEIRA FASE. Pronto, aproveitar também pra dizer, eu falei da ausência certa, né, do lado do Minas da Coutinho, que vinha em ascensão, enfim, uma jogadora importante pro esquema, do Nicola Negro. A equipe de Brasília também tem algumas ausências, né. A Edna não foi a central titular da equipe e a Ingrid também. As duas com problemas físicos foram poupadas também pelo Rogério Portelo. Jogadoras, a Edna principalmente, jogador experiente, né, jogadora com 37 anos e, portanto, não pôde viajar. E assim, o Brasília também vai ter que se reinventar, vai ter que trazer aquela energia boa. Tá quase tudo pronto. Já já a gente confirma as equipes. Agora, vamos colocar as equipes titulares na tela pra você. Vamos começar aí com o time do Brasília, mandante hoje, jogando em BH. A Ju Carridio é a levantadora, a Giovana central e a Neneca é a ponteira. Temos a Pacchiardi como ponteira com a 17, a Aline como meio de rede com a número 6 e a Ariane fechando ali com a número 13. A Líbero vitória, número 10, ainda com as opções. Também no banco de reservas do técnico Rogério Portela. A equipe visitante, pelo menos teoricamente, começa com a Pri Eldes, a levantadora, hoje no lugar da Macris. Aí temos ali a Caziele, Júlia e Camila Mesquita. Temos um time bem diferente, né? Faltou falar ali a Lara e a Pridarote. A Pridarote é a jogadora titular também, que começa nessa partida. E a Líbero é a número 7, a Luana. Fabi, algumas alterações, hein? É, bem mexido. Mas acho que isso tá no planejamento. Também conversei com o Nicola sobre essa partida em especial. É o momento de dar oportunidade, realmente, pra otossiar. Esse momento é agora, né? Daqui pra frente, começam aí as fases decisivas da competição. E o Minas quer estar pronto pra isso. O Rodrigo Azevedo será o primeiro árbitro, o árbitro de rede. E o Christian Oliveira será o árbitro no solo, o segundo árbitro. Aí a equipe do Minas fazendo aquela força. Time titular diferente. Pra continuar essa grande campanha na temporada 2020-2021. Equipes confirmadas. E vai subir a bola do ginásio do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Sempre lembrando, apesar do jogo ser realizado em Belo Horizonte, o mando de quadra é do Brasília. Vamos fechar a primeira fase. As duas equipes fechando a fase de classificação, já olhando para os playoffs. Estamos vendo ali a Ju Carrídio, a número 8, que vai começar sacando. Oito vitórias e 13 derrotas nessa temporada tem o Brasília. Do outro lado, apenas uma derrota na Superliga. A equipe mineira. E foi pra Osasco lá no dia 27 de novembro. Já tem muito tempo, são 96 dias. Começou o jogo. Sacando a Carrídio. Levantamento já para o primeiro ataque da Júlia Cudis. Deu defesa lá no fundo, mas a bola foi muito longe. A batida em cima da Luana. E o primeiro ponto do Brasília. Abrindo o placar. 1 a 0. Já deu pra ver ali também o levantamento. Bem estiloso. Ju mais uma vez no saque. Capricha no levantamento a Priscila Eldes. Pra virar a bola e fazer o primeiro ponto. O segundo ponto ali o Brasília. Já começa bem a equipe de Brasília. Um contra-ataque importante com a Ariane, a principal pontuadora do time. Agora, primeiro ponto de bloqueio feito pela Nené. Nené também botando aí o seu pontinho no placar. 2 a 0. Recepção lá da Pridaroit. Ela vem pro ataque. Solta o braço. Bola de cheque pra ela. Afunda a Pridaroit e bota a bola no chão. E faz o primeiro ponto. Desculpa pra Priscila Eldaroit. Que vem fazendo uma temporada muito consistente, né? Talvez por isso. O Nicola tem optado por mantê-la em quadra, né? Comandando esse time. Temporada muito boa da Priscila Eldaroit com a camisa do Minas. E deve vir muito bem fisicamente também. Olha a bola estourada. O passe estourado. Tocou na rede. Aí deu problema ali pra equipe do Brasília. É um pate do Minas em 2 a 2. Tá dando invasão ali da Juliana Carrillo. Acho que aconteceu também. Então, por isso, o primeiro erro da equipe de Brasília. Vem pro saque a Priscila Eldis. Tá aí a levantadora, que é de Brasília, inclusive. Tentou salvar mais uma vez. Outra vez invade o time do Brasília. E é ponto de graça pro Minas 3 a 2 que passa a frente na partida. Olha, pronto. Eu esperei o replay. Ele não sei se... Rigoroso a arbitragem. Fiquei com essa sensação de invasão nessa daí, não. 3 a 2 e vem de novo. Brieldis. Sacou lá no fundo. Explodiu o passe lá em cima da vitória. Luana. Brieldis pra Pridaroit. De Priscila pra Priscila, elas se entendem. É mais um ponto pro Minas 4 a 2. É impressionante como esse time também, né? Mesmo modificado, Fabi. Mostra uma certa coesão em quadra. É, sem dúvida. Trosamento, né? Brieldis que sempre entra nas inversões. Acelerando, mantendo o mesmo ritmo de jogo da Macri. Bola acelerada na ponta. Vai lá, Brieldis mais uma vez no saque. Caprichou aquele saque tático. Passou, deu defesa. Pridaroit na largadinha. Bela visão da Pridaroit. Mais um ponto pra ela. O quinto ponto do Minas. 5 a 2 no primeiro set, Fabi. O terceiro ponto da Priscila Garoit. Só ela pontuou pelo lado do Minas de todas as formas, né? Agora, dessa vez, ela optou por uma largadinha. Mostrando visão de jogo também. Tá se criando aqui a Brieldis. Vai, 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 vai! Vem! Outra vez o passe foi na mão. Vem pro ataque aqui o Brasília. Deu defesa. Pridaroit ficou no bloqueio. Conseguiu salvar na sequência. E a bola não passa no ataque da Júlia. Deixa na rede. E o terceiro ponto da equipe de Brasília. Um pouco de ansiedade nesse lance da Júlia, né? Mas o jogador é muito importante. Entrou no último jogo. Fez um bloqueio onde o Minas conseguiu salvar alguns match points. Agora tem a oportunidade de jogar. Levantamento ali da Brieldis. Vai passar lá no fundo, ali na paralela. A Camila. Camila Mesquita. Que na última partida, né? Contra o Praia Kug. Anotou seus nove pontos. Olha como ela passa lá no fundo. Fala da Pridaroit aqui também. Fazer o ace. Ace pro Minas. Ninguém foi na bola. É o quarto ponto dela, Fabi. 7 a 3 pro Minas. A Pridaroit se destacando nesse início. Ela que é. É uma das melhores sacadoras da competição. Tá em segundo lugar. Agora 23 exes, né? Só perde aí. Perde pra Polina Raimova do Sérgio Bauru. Parou já o Rogênio. Vamos ouvir. Tá lindo o que passa aqui. O P tá vocês juntos. Mas tá aqui morrendo. E tranquilidade. Outra é. Cuidado pra Júlia. E vir aqui pro Neck. Você que pega. Mas deixa o corredor dela. Se chega na antena, ela vai dar no corredor. Vitória que tem que defender. Tá? Agora, ó. Tranquilo. Mais um nosso serviço aí. Nessa saída de jogo aí. Tá aí a primeira parada do jogo. 7 a 3. Minas vai exercendo aqui por enquanto o seu favoritismo. E tem toda essa questão, né? Também do time do Brasília ter chegado hoje. Ter feito essa viagem em cima da hora. Bufância de planos. As equipes precisam estar preparadas pra esse tipo de desafio a partir de agora, né, Fabi? Sem dúvida. Pra ser mais precisa, né? Saíram de Brasília hoje às 6 da manhã. Que é a hora que não teve que acordar, né, Prota? Pra poder tá dentro do avião direitinho. Minha nossa. E o bloqueio agora. É ponto pro Minas. Minas vai mostrando um grande entrosamento. Foi a Casiele Clemente. Quem parou essa bola? Oitavo ponto 8 a 3. É aqui a Priscila Daroyt mais uma vez. Pogadora de 32 anos de idade. De Porto Alegre. Saque flutuante. Ali em cima da Neneca. Passou forte pra fora o ataque da Pacchiade. E mais uma sequência aqui da equipe mineira. Nono ponto 9 a 3. Além disso que a gente chamou a atenção da questão do voo, né? Já falei aqui na abertura, né? São sete dias sem tocar em bola a equipe de Brasília. Por conta do lockdown lá na cidade de Brasília. Outro bloqueio. Outro bloqueio pro Minas. O décimo ponto 10 a 3. E a Priscila Daroyt, como a Fabi já vinha dizendo, né? Uma das melhores sacadoras aí da liga. Tá se criando também ali no serviço. Sete pontos de vantagem. Tomara que o Brasília também entre nos eixos, né? Se ajudar o tempo todo. E as jogadoras peguem o ritmo. Vamos ouvir o técnico. Vamos procurar esse passo, chegar, se ficar começando a quebrar. Fica na dificuldade. Quando chegar aquela bola... Mas tá no simples. Tem que rodar. Chegar na confiança pra rodar ali. Agora, precisa todo mundo tá participando. A Ariane vai atacar, todo mundo na cobertura. A Isa vai atacar aqui, todo mundo vir na cobertura. Tá? Agora, precisão, ó. Tem cabeça, tranquilidade, organização. Tá meio desorganizado. A leitura dessa linha de passe aqui vai falando, vocês duas. Vai se orientando. Vamos ter que se ajudar aqui. Vai, vai, vai. Vamos lá, time. Vai, vamos juntos. E o interessante, Proto, só fazendo mais um parêntese. Eu comecei com o Rogério. Por incrível que pareça, né? Mesmo com esse tempo sem treinar, né? Com essa possibilidade. É uma maneira do time entrar em quadro e também se entrosar pra sequência, né? Porque vai pegar o Minas. Daqui a uma semana, nas quartas de final também. 10 a 3. A imagem perdeu um pouquinho o foco ali. Aquela câmera ali não tava muito legal. Aí agora, com esse corte, fica melhor. O Brasília quebra essa sequência, né? Do Minas. 10 a 4. Conquista o quarto ponto do jogo. A recepção aqui da Neneca. O levantamento ali da Juca Rídio. E vira a bola a Pacchiardi. Levantamento ali da Priel. Desexplora o bloqueio. A Camila. A Camila também tem experiência. Ela já tinha entrado, né? No último jogo, no lugar da Dani Coutinho. E é uma jogadora importante pra equipe mineira também. Fabi. É uma pena sua oportunidade, né? É um viva vôlei diante do SESC Flamengo. A Pacchiardi não teve uma indisposição. As oportunidades aparecem pra ser aproveitadas, né? Bola de meio. Deu defesa. Bola espirrada. Prieldes ali recebeu. Virou lá a... Caciele Clemente. Deu mais uma vez a defesa. Em cima da Prieldes. Pridaroit. Largadinha. Salvou no fundo. Vai dando certo. Outro bloqueio. Vem contra-ataque agora do Minas. Caciele Clemente. Ponto pro Minas. 12 a 4. Muito volume de jogo, hein? Que defesa dessa que tá no saque aí. A Júlia na cobertura. Ótimo. Vem nesse lance. Dando continuidade no Rally. A Lara fazendo os levantamentos. É o time do Minas bem ajustadinho, né? Apesar dessa mexida. O time com muito volume de jogo. Pronto. Saque pra fora. Muita força no saque. E tá vindo aqui a Ariane. Ariane Helena. O jogador importante também, né? Na última partida fez 11 pontos contra o Bauru. A derrota por 3 a 0. Mas ela botou a sua marca na partida. Saca bem, ó. Saca bem. Dificulta o passe. Pridaroit ataca ali com força. Deu defesa. Vem contra-ataque. Neneca! Neneca solta o braço. Que pancada. O time tem duas canhotinhas, né? Essa que tá no saque e a Ariane. Que é um dos destaques do time. Tá em quinto no saque. A segunda maior pontuadora da competição. E a Neneca, né? Que joga como ponteira. Jogadora experiente, né? Agora com a camisa de Brasília. Mais uma vez aqui, Ariane. Saque flutuante. Tá dificultando aqui a recepção. Bloqueio em cima da Camila. Bloqueio certeiro do Brasília. Mais um ponto. E o time é numa dessa, né, Fabi? Que o time volta pra partida. É o segundo ponto de bloqueio. A bola vindo de trás, né? Bobeou um pouquinho a Camila Mesquita. E pra baixo, em cima da Aline. Voltou no pé. Aprechou no saque. Agora a Pridaroit foi quem deu essa espirrada. Ela vem pro ataque lá no fundo. A Pridaroit não desperdiça. Aí é muita habilidade. Muita visão também dos espaços vazios em quadra. Ela vai ter que acabar como tá sendo, né? Grande referência. Bola alta. Bloqueio em tripla. Coloca no chão. Quinto ponto da Priscila Darotti nesse primeiro set. Bola bem no limite lá no fundo da quadra. Saque da Camila agora. Pra dificultar a bola no fundo também. Aline. Bola rápida de meio. O oitavo ponto do Brasília. 13 a 8. E a equipe vai tentando manter o foco. Como falou pra gente a Fabi, né? Sete dias sem pegar na bola. E sem botar esse entrosamento pra jogo. Ótimo saque. Largadinha por cima. Vai ter contra-ataque. Neneka! A Neneka vira a bola pro Brasília. O nono ponto. 13 a 9. Dois lances importantes da Juliana Carris, né? Esse último... Toque de classe, né? Levantamento com uma das mãos suficiente pra chegar na ponta pra Neneka. Aqui arde. Levantamento lá pra entrada de rede. O ataque lá no fundo. E o ataque pra fora na resposta do Brasília. Casiel, né? Foi quem atacou lá do outro lado. 14º ponto do Minas. 14 a 9. Estamos aqui no primeiro set da partida. Acompanhando as duas equipes que vão se enfrentar logo nas quartas de final da Superliga Feminina. Equipes fazendo alterações, se testando. E o Brasília tentando vir com tudo. Vindo com tudo pra cima do Minas. Explorando aqui o bloqueio. Conseguindo mais um ponto importante aqui a Ariane. Olha que buscou o posicionamento ali, ó. Na saída de rede. Deu tudo certo pro Brasília. Corta pra 4 pontos a vantagem. 14 a 10. Aline. Sacando em cima da Luana. Tem que dar uma espetada ali por cima a Lara. Tem contra-ataque. Na diagonal. Botou força em cima da Camila. Tem que passar essa bola pro outro lado ali a Casiel e Clemente. Bem levantamento pro contra-ataque da Nené. Que ela solta o braço. Pega muito embaixo da bola. E manda pra longe. Ponto de graça pro Minas o 15º, Fabi. É um quinto erro da equipe de Brasília. Essa bola realmente... Nené é muito embaixo. Não era pra arriscar, pra dar continuidade. O time tá realmente sem ritmo, né? Visível. A tentativa é não arriscar muito, né? Pronto. Senão o Minas acaba abrindo mais no placar. Sacando ali a Lara. Nené. Bloqueio em cima dela. Júlia pra fazer o 16º ponto do Minas. 16 a 10. E a Nené que foi com toda a vontade do mundo, ó. Por cima do bloqueio mais alto da Júlia, que tava bem parada ali. Faz o primeiro dela, o terceiro de Minas no bloqueio. Lara. Olha lá pra fora. Tá participando aqui com a gente a Lívia, né? Ela escreve aqui, gosto tanto do Minas que às vezes até esqueço que sou de Brasília. E a Érica Maria Piccoli tá perguntando, cadê a Macris? Cadê a Thaísa? É o que falamos no início da transmissão, Érica. O técnico Nicola Negro vai fazendo os testes, né? Afinal de contas a equipe do Minas já fechou na liderança a primeira fase da competição. Vai dando esse azeite especial aí pro time chegar na próxima fase. Bela defesa ali da Luana. Passa por cima a Pridaroite. Vem contra-ataque. Bloqueio do Minas! Bloqueio da Priscila Daroite. Se posicionou muito bem e é o 17º ponto da equipe mineira, Fabi. É o quarto ponto de bloqueio da equipe do Minas. Agora, defesa da Luana. Tá entrando aí, estreando como titular na temporada. Tem 19 anos, é da base da equipe do Minas. E tendo essa oportunidade de fazer uma grande defesa. Olha, salvou na rede, mas acabou encostando, né? Acabou encostando. O passe foi bem no alto, bem no limite. E não conseguiu salvar a Juca Rede de jeito nenhum. Mais uma vez, ó. Foi difícil pra ela, hein, Fabi? É, mas parece que vai ter desafio, né? Não sei se teve essa convicção o Rogério, né? Também já pediu os dois tempos, já que tem direito por sete. Talvez pra dar uma parada, realmente. Porque não tem mais tempos a pedir. E a trilha sonora. Missão impossível ou possível? Desafio em andamento. Qual será o resultado desse desafio aí que a gente acabou de acompanhar? Minas tá vencendo a partida. Ampla vantagem nesse primeiro set. Minas um dos favoritos aí a levar o título da Superliga 2020-2021. Mas é agora, a partir das quartas de final, que a competição vai realmente começar, né? Agora a gente vai poder acompanhar o potencial máximo dessas oito equipes, as oito melhores equipes do Brasil, que chegam na fase decisiva. Olha o desafio. Toque na rede? Sim ou não, Fabi? É, teve o toque na rede na caída, inclusive, né? Dá pra perceber claramente. Não sei nem porque teve essa demora, né? A gente que o lance fosse bem mais difícil, porque a gente acabou vendo ali na imagem, claramente, toque na rede. Um sim gigantesco. Mas o sim já tinha vindo antes, né? 18 a 11. Tem Brasília aqui pro ataque, lá no fundo. Ataca a Ariane. A oposta vem pro saque agora aqui, a Neneca. A gente revendo o lance. Um quarto ponto da Ariane. A Brasília tem oito vitórias nessa competição até o momento. Cinco delas foram conquistadas no segundo turno, né? Com boas atuações da Ariane. Recepção ali da Pridaroit. Bola de meio! Bola rápida! Aí pegou desprevenida ali a defesa do time do Brasília. Décimo nome, ponto 19 a 12. Júlia que tem 18 anos, 1,90m. Passagens pelas categorias de base do vôlei brasileiro. Uma das grandes apostas, né? Vogadora alta e tem a chance de aparecer vestindo a camisa do Minas. Que ataque, hein? Isabela Pacchiardi é o nome dela. Trabalha na paralela. E afunda, Pacchiardi. Mais uma vez pra você acompanhar o décimo terceiro ponto do Brasília. 19 a 13. Você que tá com a gente, continue participando, mandando aqui a sua pergunta. Temos muitas mensagens, né? Aqui na hashtag vôlei no Sport TV. Temos aí o chaveamento definido. Pras quartas de final. O Fluminense se salvou do rebaixamento. O time carioca permanece na primeira divisão do vôleibol. Vamos falando aqui dos grandes destaques dessa primeira fase da competição. Aí o vigésimo ponto, 20 a 13. Bola acelerada lá na entrada de rede. Bridarotti até aqui é o grande destaque. Vem aqui pro saque a Júlia. Sacando em cima da Pacchiardi. Levantamento vai lá pra saída de rede. Se esforça pra pegar. Conseguiu pegar ali a vitória. A bola volta de graça. Levantamento da Eldis. Pra entrada de rede. Pra passar. Caciele. Ponto pro Minas. Que lance, hein? Ali mais bonito do jogo, sem dúvida alguma. O que faz ali primeiro a Neneca com os pés. E olha onde vai buscar a vitória. Pra manter a bola viva. Que lance, hein? Que lance bonito definido por um ataque da paralela ali da Caciele. Segue no saque a Júlia. Caprichando. Pacchiardi. Vem pro ataque no fundo. Deu defesa. A bola volta pra fora. E é ponto do Brasília. Décimo quarto ponto. Minas fica aqui a quatro pontos de fechar o primeiro set. De novo você vê a Pacchiardi. Um ataque com muita força. E aí não deu pra Pridarotti. Fazer esse passe, fazer a defesa. Bora, galera. Foi, foi. Bora, Aci. Sete pontos, hein? Ariane. Vem aqui a oposta para o saque. Jogador de 25 anos de idade. Sete ali em cima da Luana. Eldis levanta. Camila ataca por cima. Vitória. Levantou pra Pacchiardi. Ficou no bloqueio. Vem tapinha por cima. Levantamento pra Camila. Insiste no ataque na diagonal. Neneca. Salvou. E a Pacchiardi não consegue devolver a bola pro jogo. É mais um ponto pro Minas. 22 a 14. Fica só a preocupação ali, né? Com a Pacchiardi que foi buscar a bola. Mas parece que tá tudo bem com ela. Ela se jogou ali, Fabi. Um time muito valente, né? Exposição aqui no Falta. Pra esse time comandado pelo Rogério. Acredito em todos os lances, né? Todas as bolas. Até aquelas que parecem impossíveis. As meninas estão se jogando aí. Parabéns à entrega, né? Isso é bacana da gente assistir. Olha o que faz. Primeiro a Ariane na defesa. A tentativa da Neneca. A Pacchiardi esboçou ali uma reação de tentar manter a bola viva no jogo. 22 a 14. Vem aqui a Camila Mesquita pro saque. Satando lá em cima da vitória. Levantamento. E bola rápida com a Aline pelo meio. Aí a central trabalha bem nesse entrosamento ali com a Juca Rídio. Bacchiardi está no serviço e deixa a bola na rede. 23º ponto do Minas. 23 a 15. Aqui no primeiro set. Você pode também acessar o ge.globo.com.br a gente quer saber qual é o destaque do jogo. Troféu Viva Vôlei. Pra quem vai nessa noite? Pra quem tá indo por enquanto o Troféu Viva Vôlei, hein, Fabi? E olha, muito no início, né? Mas esse primeiro set, acho que a Priscila Daróide comandou o time, né? Foi, inclusive, sendo a principal pontuadora até o momento. Tem seis pontos a Priscila Daróide. Saca, ele dificultando o passe da vitória. Nené que ataca por cima. Luana fez a defesa. Priscila Daróide! Ponto pro Minas! Foi só falar dela. E quem tava perguntando pela Thaísa, né? Ela tá em quadra. Não que as jogadoras titulares, né, não venham a entrar, né, Fabi? Elas vão jogar pouco hoje. É isso, entrando na inversão. Entrando na inversão com a Macris. Improvisando o Nicola Negro aí. Essa mudança. Saque pro Minas é o set point. 24 a 15. Ataque fortíssimo da Nené. É a jogadora que resolve. Que vira as bolas. É o quarto ponto da Nené, mas bom trabalho também da Letícia, né? A levantadora que entrou ali na inversão, fazendo... Esperando um milagre pra manter essa bola aí na entrada de rede pra Nené. Foi, foi, foi! 24 e 16. Segue o set point. Thaísa levanta pra Priscila Daróide virar. E fecharam o primeiro set. 25 pro Minas, 16 pro Brasília. Vamos pra um rápido intervalo. Já voltamos aqui com a continuidade do jogo. Superliga Feminina é no Sport TV. Somos todos campeões! Estamos de volta aqui na tela do Sport TV, curtindo a Superliga Feminina de vôlei. A temporada 2020 e 2021. Que, depois dessa partida aqui, ó, vai entrar na sua fase decisiva, hein? Vamos entrar pras quartas de final. Chegaram os playoffs da Superliga. Por enquanto aqui, ó, o Minas bateu o Brasília. Apesar de estar jogando em Belo Horizonte, o mando de quadra é do Brasília. 25 e 16 no primeiro set. Um ponto de saque apenas. 4 a 2 em bloqueios. 13 a 11 ataques. Sete pontos de erro do Brasília no primeiro set. Três pontos de erros do Minas. A Pridaroit com oito pontos fechou essa primeira etapa. E a Ariane com quatro pelo lado do Brasília, Fabi. Esses são os destaques, por enquanto, do primeiro set. É, não tem dúvida que a Priscila Daroit foi a grande comandante, né? Da equipe mineira nessa primeira parcial. Mas eu gostei bastante do volume de jogo, jogadoras que nunca tiveram a oportunidade de entrar em quadra como titular, né? Como a Júlia, por exemplo, jogadora jovem e dando conta do recado. A própria Camila Mesquita tendo mais uma chance, mais uma oportunidade. A gente está observando o Nicola mexendo no time e o padrão seguindo, né? O time continua com o mesmo padrão de jogo. Isso é importante. Principalmente, né? A gente já falou aqui das questões, dos números que o Minas vem apresentando nessa temporada. E certamente quem está entrando, né? Prota, quer manter o nível lá no alto. Agora, a Brasília, né? Está sendo bastante resistente no sentido de toda a dificuldade que se apresenta no cenário, né? A Brasília, como eu já falei, sem tocar em bola praticamente há uma semana. Chegou aí em Belo Horizonte hoje, né? Voou hoje cedinho. Mas o time está, enfim, conseguindo resistir até um dado momento. O Minas tem um pouquinho mais de qualidade, por isso essa vantagem nessa primeira parcial. Legal, estamos revendo aqui alguns dos melhores momentos. Você com o comentário da Fabi Alvim. Está na hora de voltarmos agora para o segundo set. Minas vai exercendo aqui o seu favoritismo na partida. Vai tendo também tudo mais facilitado, né? Jogando em casa. Segundo set, já com o primeiro ponto do Brasília. Ataque lá no fundo. Não deu defesa para a equipe mineira. E vem para o saque aqui a Giovana. Giovana aqui também, né? Nós temos algumas jogadoras do Brasília que continuaram desde a última temporada. A Línia, a Letícia, a Edna, que não viajou para Belo Horizonte. A Vitória, a própria Giovana, a Ariane e a Silvana. Jogadores que seguem na equipe. Segundo ponto do Brasília. 2 a 0. E o segundo set começa muito como foi também o primeiro set, né? O Brasília também abriu 2 a 0. E arriscando um pouquinho no saque. O filme está dando bastante pressão, né? O fundamento que o Brasília faz melhor até aqui, né? Nesse início do segundo set também. Giovana, Luana no passe. Eldes no levantamento. Camila ataca. Bola explode no bloqueio. Eldes insiste lá com a Camila. Ela ataca no fundo. E bola fora. Atacou na diagonal. Camila Mesquita para fora e 3 a 0 para o Brasília. O Brasília também demorou, né? A entrar no jogo. Chegou a estar perdendo por 7 pontos. Depois viu essa diferença aumentar para 9. Camila. Aí agora ataca de forma certeira. Vem de novo. Vem aqui a Pridaróis. Levantamento na saída de rede. E ela mata o ponto para o Minas. O primeiro ponto da equipe mineira no segundo set. Está 3 a 1. Muito parecido com o início, né? Do set passado. E com a Priscila Darotti colocando a bola no chão. Não no ponto da Darotti. Na partida principal pontuadora do jogo até aqui. Você pode votar no troféu viva vôlei, né? Teremos a entrega do prêmio também ao final da partida. Bloqueio. Aí tem contra-ataque. Tem que passar de toque para o outro lado. Camila insiste no ataque e fica no bloqueio de novo. Pridaróis. Ajeita. Tem um ataque ali da KCL. Contra-ataque agora de Brasília. Pacchiardi. Faz o quarto ponto, Fabi. Desculpa, Prota. A categoria da Pacchiardi. É uma jogadora muito... O que se utiliza muito da habilidade para o seu jogo, né? Viu um espaço entre as bloqueadoras. Uma jogadora muito vibrante. Camila Pacchiardi. Que também tem títulos na base. Boas passagens pelas categorias de base do vôlei brasileiro. Daeriane, ó. A maior pontuadora do Brasília na primeira etapa. Levantamento da Elds. Insistido lá com a KCL. A bola toca no bloqueio. Vai para longe. Ficou se lamentando ali a Aline. E fica sempre aquele pensamento da jogadora, né? Podia ter virado a mão um pouquinho para cá. Podia ter me posicionado melhor ali. Fica para a próxima. Aí a Júlia. Sacou a Júlia. Espirou o passe ali da Neneca, mas conseguiu virar. Mataram o ponto ainda. A Ariane. Fazendo mais um ponto. E o Brasília abre 3. 5 a 2 no segundo set. No sexto da Ariane. Aos pouquinhos ela vai pontuando mais, né? Especialmente quando a recepção de Brasília não funciona. A Juca Rígida tenta procurar ela. Pacchiardi. Saque flutuante para fora. Para longe da quadra. Ponto de graça para o Minas. A gente sabe, né? O Minas tem tanta qualidade não só no time titular, mas também no time reserva. Que se o Brasília der a bobeira aí, pode tomar a virada de novo. Camila Mesquita no saque. Levantamento. Ariane solta o braço. Vai dar defesa. Deu defesa, mas a bola não voltou. Por todo o esforço que fez ali a Camila Mesquita. Ainda bem que a placa de publicidade é feita de um estofado, né? É uma espuma. Ela atropelou a placa de publicidade, ó. Valeu todo o esforço ali da Camila Mesquita. Foi uma bomba da Ariane. Que pancada da oposta de Brasília. A Fabique era extremamente acostumada a fazer isso, né? Corria a quadra inteira. Era uma acrobata. Olha a passagem de segunda! Priscila Eldes! Matou a defesa do time do Brasília. Quarto ponto do Minas, ó. De toque, hein? Que bola bonita. Jogador experiente já, né? Tem 28 anos. Também tem passagens pela seleção brasileira. Ao lado da Camila Pacchiardi. Conquistaram o Mundial Sub-18 em 2009. Saque lá em cima da vitória. Neneca. Deu defesa aqui, Camila. Bridaroit. Explorou o bloqueio. Vitória. Bem batida da... Número 13. Batida de novo da Ariane. Dessa vez não passou. É o quinto ponto. O Minas tá chegando, ó. Quinto ponto. Já vencia por três. Cai pra um ponto apenas a vantagem. E a lamentação da Ariane. Ela fecha os olhos. Revê a jogada um milhão de vezes na sua cabeça. Saque aqui da Caziele. Levantamento da Ju. Bola explodiu ali em cima da Luana. Passou ainda de manchete pro outro lado a Lara. Vem contra-ataque Neneca. Explora o bloqueio a Neneca. E consegue o ponto pro Brasília. 7 a 5. Eu acho que teve um toque na rede ali da Lara. A rede balançou demais. Vamos ver na repetição? É, na caída. Essa é a sequência do lance. Mas na caída parece que toca na rede. A bola foi pra fora, mas tem um toque na rede da Lara. E realmente acontece. Pronto. Saque flutuante pra fora também. Aquilo que a Fabi falava, né? A equipe do Brasília começou forçando o saque. Começou tudo bem nas escolhas do saque. E segue tentando melhorar esse fundamento aqui pro segundo set. Como vimos agora. Aí a Lara. O saque ali, a vitória. Teve que se jogar pra pegar. Neneca. Bloqueio. Bola pra fora. Ponto pro Brasília. Oitavo ponto. 8 a 6 aqui na partida no segundo set. Um set bem mais organizado. O time de Brasília, né? Resistindo bem. Agora a Neneca explorando o bloqueio da Priscila Darotti. O time com mais confiança nessa segunda parcial. Saque em cima da Luana. Camila. Tem que passar ali a Pri. Maquiagem. Bloqueada. Bloqueada pela Júlia. É só alegria do lado de cá, ó. É muito bom. Deve ser muito bom bloquear, né? Parar um ataque dessa maneira. Essa é a sensação que eu acho que eu... Você nunca teve, né, Fabi? Ou já teve? Eu acho que eu já tive no treino, viu? Mas em jogo é impossível, né, Prato? Muito pequenininha, mas... É o quinto ponto de bloqueio da equipe mineira. O segundo da Júlia. Ariane. Solta o braço, Ariane, pra fazer o ponto do Brasília. O nono ponto. E vem pro saque agora a Giovana. A gente revê a Ariane. Também já começa a entrar nessa disputa aí pelo troféu. Viva a vôlei, ó. Ariane, só pra dar uma sugestão aqui pro nosso público. Giovana no saque. Boana lá no fundo. Levantou ali a Caciel. Vem ataque da Camila. Bola pra fora. Pra mim tem toque no bloqueio da Aline. Acho que vai rolar o desafio. Não senti muita convicção na vibração da Aline. Central da equipe de Brasília, não. Tá aí o desafio. Tem isso também, né, Fabi? Tem isso, né? A convicção do time que sofreu o ponto. Exatamente. É jogadora em muitos momentos, muitos lances do jogo, né? Inclusive, você acha que eu vi daqui? Pronto. Lógico que não. Eu fui na garantia da não vibração, não convicção na vibração da Aline. Acho que é o toque no bloqueio, sim. Vamos ver. Se bem que eu não duvidaria se você conseguisse enxergar, não, viu? Olha lá os dedinhos. Olha lá o toque mesmo. Não, não, não. Olha o dedinho, ó. Não mesmo. Eu não enxerguei, não. Fui na convicção ali da... Aliás, na não convicção da Aline, na vibração, no ataque ali da Caciel. A experiência, né? Faz uma diferença que eu vou te contar. Oitavo ponto do Minas. 9x8. Pri da Aroite, sacando em cima da Paciade. Ela mesmo que vem para o ataque. A bola toca no bloqueio, vai para fora. E é ponto do Brasília que vai vibrando demais com cada pontinho conquistado em quadra. E é importante também essa partida para a próxima fase, né, Fabi? Apesar de não valer a classificação, de não valer para essa primeira fase ainda, as equipes vão se reencontrar nas quartas de final logo à frente. E todo mundo quer terminar a última partida da fase classificatória jogando bem, né, Pronto? Independentemente das realidades, que a gente sabe que a gente está falando do primeiro contra o oitavo colocado, mas todo mundo quer terminar jogando bem. Joana, Eldis, bola de meio. E a Júlia é quem passa dessa vez. Bom no ponto do Minas. O Minas fica na cola, o Minas fica em cima. É a tradição do voleibol mineiro. O Minas Tênis Clube, líder da Superliga Feminina. Apenas uma derrota e não perde há mais de três meses, né? Exatos 96 dias. Saque em cima aqui da Pacchiardi. Ela vem para o ataque. Distante! Ela vira! Passa a bola a Pacchiardi! Décimo primeiro ponto também. Está bem no jogo a Pacchiardi. É exatamente o que eu ia dizer. A Pacchiardi, ao lado da Ariane, são as principais pontadoras desses sete. Mas eu dizia que a partir da melhora da Pacchiardi é que o time de Brasília está jogando melhor. E a bola de cheque. Bola de cheque para a Lini virar e fazer o décimo segundo ponto. Pode ser um bom momento para o Brasília, né? Um momento de recuperar a confiança. De mostrar para o Minas que ainda está no jogo. Está valendo. Camila! Agora explora o bloqueio. Resolve também. Vai rodar. Mas ele está arriscando muito no saque. Todas as jogadoras estão dando um pouquinho a mais de potência. E esse fundamento para tentar desestabilizar a recepção do Minas. Mas tem que ter um pouquinho de paciência também. Camila Mesquita! Sacando ali a recepção da vitória. Parou no bloqueio agora. A bola nem passou, né? Exatamente. A vitória já está dando aqui o quarto toque do time de Brasília. A bola nem passou. Ficou na rede. E o Minas está de volta. É impressionante. Olha, Prota, eu acho que essa bola passou, hein? É verdade. Pela nossa equipe aqui recuperando. Eu não fiquei com dúvidas. Tocou no bloqueio. Tocou no bloqueio. E o Minas empata o jogo. Ela presença da Kassiel na entrada de rede. Décimo segundo ponto. Doze a doze. Mais uma vez, ó. Uma bola volta ali para a infelicidade da Ariane. Camila se criando no saque. Pacchiardi. Estourou um pouquinho o passe. Neneka. Lá no fundo o Pridaroit. Levantamento para a Kassiel. Deu defesa no fundo. Pacchiardi. Neneka vem para o contra-ataque para o Brasília. E o décimo terceiro ponto, treze a doze. Que bola da Neneka, hein? Bola para uma canhota na entrada de rede. Meia batida na paralela. Olha que lance bonito. A gente vai ver por essa imagem longitudinal. Olha que bonito. Ela observa bem o espaço. Nem muita força, né? Bola de craque. Bola de craque. Bola de visão. Ali ele sacou. Paciele. Não conseguiu virar a bola. Vem de trás para fazer o ataque. O Pridaroit faz a defesa. Camila. E pega embaixo da bola e manda para longe. Ponto do Brasília de novo. Décimo quarto ponto, quatorze a doze. Perde uma oportunidade boa, né? De contra-atacar por ali pela saída de rede. Realmente não pega. Em cheio a Camila Mesquita. Comete aí o terceiro erro da equipe mineira nessa segunda parcial. A de novo Aline. Luana. Joga para o alto. Paciele vem para o ataque. Para fora. Ponto para o Brasília. Décimo quinto ponto, quinze a doze. Brasília consegue abrir três pontos nesse momento. Inclusive vai obrigar o Nicola a parar o jogo. Com erros de sequência. Esse treinador certamente não está satisfeito com o desempenho do time. Especialmente nessa passagem de rede. Vamos ouvir. Vamos dar uma bola um pouco mais perto da rede para poder jogar. Atacantes. Variamos também os golpes. Não jogamos nenhuma encaixada. Larga a linha no meio. Variamos um pouco os golpes também. Vamos, fora. Bora, fora, vai. Bora, com o ataque. A gente está subindo a bola. Busca a bola. Busca a bola na sequência. Seguência é boa, vai. Bora, bora. Seguência é boa. Superliga é no Sport TV. Somos todos campeões. Sports Bet Hill, aqui da Mais Green. Vem, joga junto. Vamos lá que Brasília está de volta na partida. Brasília vai tentando roubar a cena. Depois de tudo que viveu nessa semana. Troca do local da partida em cima da hora. A viagem também para Belo Horizonte no mesmo dia da partida. Então, muita coisa acontecendo nessa semana cheia do time que não conseguiu treinar, que não conseguiu fazer aquilo que se espera de uma equipe profissional de alto rendimento, né, Fabi? Mas que está aí, ó. Está tentando entregar um grande espetáculo aqui para o nosso telespectador também. Sem dúvida alguma. Nesse segundo sete, inclusive comandando bem o placar. 15 a 13. Pacchiardi bateu distante ali da rede. Eldis levanta aqui para a China. Atacou Lara. Vem contra-ataque. Ariane. A bola fica na quadra do Minas. É ponto para o Brasília. Décimo sexto ponto, 16 a 13. Comunicação em quadra, fundamental. É o nono ponto da Ariane. Encostou aí, literalmente, ao lado da Priscila D'Aroide, são as principais pontuadoras do jogo até o momento. Olha o cheque, vambora. Vamos ali, a Juca Rígio sacando. Vem ataque lá da Priscila D'Aroide. Contra-ataque agora da Neneca. Ela usa a sua força. Ela tem a força. A Neneca nessas bolas, uma bola difícil, né? Batendo aqui rente à rede, ó. E vira mais uma. Escapou do bloqueio. O Neneca tem 32 anos, né? Começou no Rio de Janeiro, no Tijuca, a tênis clube. Mas teve passagens para o Rio do Sul, pelo SESI, pela Suíça, a Turquia. O jogador que já brilhou o mundo afora. E jogava no Fluminense, né? Na última temporada. Temporada 2019-2020. Fluminense que se salvou do rebaixamento. Para você que está ouvindo a gente aqui, está acompanhando a nossa transmissão. Hoje é rodadas decisivas. O Fluminense bateu. Olha as parciagens. São José dos Pinhais. Olha isso, hein? Jogo de... Nada fácil para o Fluminense nesse ano, né? Complicado. A Neneca de novo aí. A Neneca brilha. Foi só falar no Fluminense que a Neneca vira bola. A gente pode dizer, né, Prota, que foi a final do Fluminense, né? A permanência na elite do vôlei brasileiro foi essa final aí diante de São José. Quem ganhasse seguiria na elite do vôlei, a Superliga. Acabou... Acabou caindo o São Caetano, né? E o São José dos Pinhais nessa briga intensa até essa última rodada. Essa é a Superliga. As competições mais disputadas do mundo. O alto nível do vôleibol está aqui na sua telinha do Sport TV. Jogo parado mais uma vez. Quatro pontos de vantagem aqui para a equipe do Brasília. Você está no viro, Nicola? Do lado não me interessa. É o que faz ponto aí. Mesmo da fundo a saída, né? Bloqueio, entramos mais. Está um pouco invadente. É, em geral, entramos nessa mão. Vamos, é? Força. Agora é o momento de tomar o risco, ó. Vai. Vamos cá, galera. Vamos cada vez aí. Vamos cada vez. Começa a desce. Passezinho, rodamos. Uma sequência, tá? Uma sequência, estamos no jogo. Fabi, a gente falava aqui dos times rebaixados, né? São Caetano, São José dos Pinhais. A equipe vai ter que reescalar agora essa montanha para voltar para a Superliga A. É, em São Caetano especialmente. O time não teve nenhuma vitória nessa temporada, mas um dos times mais tradicionais, né? O lado do Minas e do Pinheiro disputaram todas as edições de Superliga. Agora vai ter que se reestruturar, né? Um time bastante jovem disputando essa temporada. Realmente ficou difícil, né? Ficou nítidas as diferenças. Mas certamente a equipe vai voltar mais forte, né? Passar pela Superliga A, que também é uma competição interessante. Quem sabe a gente não vê novamente no próximo ano, São Caetano de volta. Vimos ali o ponto da Pridaroit, que é quem resolve também a parada. Quatro pontos e a vantagem do Brasília. E olha aí o bloqueio, o bloqueio da Júlia. Aparecendo na hora certa, décimo sexto ponto do Minas. Dezenove a dezesseis. E aquela vantagem que já foi de cinco pontos, ó, vai caindo. É impressionante como o Minas tem essa capacidade. Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui, ó. Foi da Camilo o bloqueio. É, não pode dar ponto para a pessoa errada não, Fabinho. Vou pagar mais dez flexões depois. Você empurra na mão dela, que está pertinho. Empurra e joga para a antena ali. Ó, nesse momento agora, toda primeira bola que jogar a levantadora para lá, que vinha a primeira bola, você não vai saltar na primeira. Você vai fazer a opção. Isso é opção. Você vai segurar nas extremidades. Ela está fazendo primeira bola logo após. Então está chegando quebrada nessas bolas aí. A gente vai fazer a opção de deixar a primeira bola. Se ela pregar, a gente tenta defender. Agora, se sair nas extremidades, a gente chegar inteiro. Pode traduzir para a gente, Fabinho? Muito interessante. Isso acontece bastante, né? Uma questão de prioridade da rede. Quem está recebendo mais bolas. A gente está vendo a progressão dos pontos aí na tela. Mas muito interessante. É uma combinação. O time aposta em números e o Rogério dá a dica para todo mundo. Outra coisa para a gente lembrar. Falamos de diversos acontecimentos lá de Brasília. O time está só com 11 atletas, né? Para essa partida ainda tem essa questão, né? Então, digamos que o sarrafo para Brasília está alto hoje nesse confronto de hoje. E até aqui, ó, vem fazendo uma grande partida, excepcionalmente no segundo sete. E o Minas vai chegando de novo. Olha a Camila aí. Olha a Camila Mesquita aparecendo no jogo. Outra que também melhorou. O sétimo ponto da Camila Mesquita. Só perde para Priscila Darotti. São jogadoras que estão pontuando mais, né? E o Minas reagindo no, digamos, momento mais importante, né? Dessa segunda parcial. Corta para dois pontos apenas a vantagem. Saque ali da Prieldes. Saque para fora. Chega a 20 pontos o Brasília. 20 a 17. Está entrando em quadro aqui também a Silvana. Está aí a ponteira que vem para o saque, ó. Pela distância que ela está pegando, hein? Vem saque forte, hein? Tem tanto. Saque mais tático também em cima da Luana. Eldes, bola de meio. E a bola com a Júlia. Aí para matar, né? Matar a recepção. Para matar a defesa do time do Brasília. É uma recepção da Luana. E a Júlia fazendo mais um pontinho. É o quinto dela. A Júlia que tem uma curiosidade. Em 2019 jogou dois mundiais. Um sub-18 e o outro sub-20. Bridaroit. Fechando ali em cima da vitória. Teve que salvar ali a Ju. E deu certo. Camila vem para o contra-ataque. Ataque para o Minas. Piscou no jogo. O Minas está de volta no pescoço, ó. Décimo nono ponto. 20 a 19. Levantamento. Também da Luana, né? Que também já jogou como levantadora. Aproveitando essa... Mais uma oportunidade, né? De aparecer bem ali a Líbero. Está jogando o titular. Na partida de hoje, no lugar da Lene. Bloqueio. Parou ali a Camila. Sobe o bloqueio duplo. Bola forte para fora, para longe no ataque da Neneca. Empata o jogo Minas. 20 a 20. E aí, Fabi, psicologicamente falando, é uma equipe que vinha brigando, apesar de todos os problemas, né? É... Vencia por cinco pontos. Toma um empate agora. Como é que fica? É. E na boa passagem do saque da Priscila D'Aroite. Mais uma vez. A bola estourada. Vira o jogo Minas. 21 a 20. A recepção errada aqui da vitória pelo saque fulminante da Priscila D'Aroite. Esse que cai à frente é o mais difícil para passar, né? Para o Seu D'Aroite, chamei a atenção aqui. É uma das grandes sacadoras da competição. Parou aí o Rogério. Não pode fazer o set. E depois, no nosso serviço, a gente ficar com bola para decidir e não decidir, eles sacarem, a gente colocar a bola para... Porra, senhora, agora não é o momento para isso. Porra, é hora que não pode ficar dando erro. Se está fazendo ponto lá, tem que fazer aqui também. Porra, agora é o momento decisivo do set. Organiza melhor o passe. Vamos caprichar nesse passe, bater a primeira bola. Tem as extremidades. Quando tem lá, pode vir pregando. Ela defendeu uma só. Pode vir de novo, dando lá. Aqui está vindo lá. A junção pode vir dentro, que elas vão chegar. Vamos lá, vamos lá. Daí agora um puxão de orelha educado para dar aquele moral, para tentar resgatar aquela garra das jogadoras. E é importante. A gente está vendo aí a sequência do Minas. 20-18, 20-19, 20-20. 21-20. Virou o jogo. Virou a partida. É no piscar de olhos. A equipe líder da Superliga na temporada 2020-2021. Vai ficar no bloqueio. De novo, o time do Brasília. É ponto para o Minas, que segue na sequência. Agora vem a caminho para fechar o segundo set também. 22-20, Fabi. É, mas só ressaltar mais um bloqueio aí. E parece que foi da Júlia, né? Mas a Priscila Daroite realmente fazendo a diferença no saque. Vem ela mais uma vez. Olha, complicando ali para a vitória. Pacchiardi. Ataca bem Luana. Faz a defesa. Vem ataque. Da Caziele. A defesa. Mas a bola não passa. Aí Brasília finalmente quebra, né? Esse momento do Minas no jogo. Conquista o 21º ponto. E foi a Ariane que pegou. Ela bate palma. Ela tenta voltar para a partida. Aquela injeção de ânimo aí no time. A própria Ariane vem aqui para o saque agora. 22 a 21. Brasília chegou a liderar o 7 por 5 pontos. Tomou a virada. Ariane. Pri Daroite. Salvou ali na rede. E bola de cheque para a Lini. Empato. Jogo Brasília. 22 a 22. Não dá para piscar realmente, né? Proto. Minas tem uma passagem ali, uma sequência com a Priscila Daroite. Me abre uma pequena vantagem que já se dissipou e volta para o jogo Brasília. Esse final de 7 promete ser emocionante. Mais uma vez a Ariane. Sacando lá em cima da Priscila Daroite. Vem levantamento. Bola cortada na diagonal. Tem contra-ataque agora do Brasília. Pacchiardi não passa pelo bloqueio da Júlia. E a Júlia está bem também nesse quesito, né? Mais uma vez aparece. E ele é muito jovem. 18 anos apenas, Fabi. E aí o bloqueio salvando os dois times, né? Não consegue colocar no seu side-out, na sua virada de bola no chão do adversário. Mas bloqueio ajuda. É o futuro do vôleibol brasileiro ali, a Júlia. Tá aí a Thaisa, ó. Quem pediu a presença dela. A cracaça aí do Minas. E ataque. Ariane explora o bloqueio. Consegue empatar o jogo de novo. 23 a 23. Sembrante sério, né? Fechado ali da Ariane. De quem está concentrada, de quem tem 12 pontos na partida. 8 só nessa segunda parcial. 23 a 23. O 7 é muito disputado. Pra gente lembrar, o primeiro foi 25 a 16, né? Foi um passeio do Minas. Do começo ao fim. E até que Brasília resolveu entrar na partida. Aí a Isabela Pacchiardi. Era do Pinheiros na temporada anterior. Luana salvou ali a Eldes. E o ataque preciso da Lara. Ponto pro Minas, que tem o set point. 24 a 23. É a Lara que jogou algumas partidas nessa temporada. Carol Gattaz ficou fora três jogos. Ela foi escolhida pelo Nicola. Tem um trozamento também com a Pri Eldes. Belíssimo levantamento da Priscila. Agora, mais uma inversão aí feita pelo Nicola. Improvisando com o Carol Gattaz dessa vez. Já que a Thaisa já tinha entrado ali pra sacar. Caminhão de alterações agora. Vamos vendo aí a Macris. Levantadora que tá esperando também retornar pra seleção brasileira. Quem sabe pra jogar a Olimpíada de Tóquio. Uma das grandes levantadoras do Brasil. Destaque, né? Na temporada 2018 e 2019. E tem uma boa referência da Fofão, né? Pra quem acompanhou aí o Ubuntu Sport Club. O podcast lá do GE.globo. A Fofão rasgou elogios pra Macris. Estamos falando da Fofão, senhoras e senhores. Grande companheira também da nossa Fabi. Saque da Macris. 24-23. Ariane, bloqueio. Pra fechar o segundo sete, o time do Minas. 25-23. O Brasília até esboçou reação. Tentou voltar aqui pra partida. Mas tá 2x0 pra equipe mineira. Rápido intervalo. Já voltamos no Sport TV. Somos todos campeões. Quem sabe levar a sério o dinheiro? Sabe que não basta ter o app de um... Estamos de volta na tela do Sport TV. Curtindo a Superliga Feminina de Vôlei. Temporada 2020-2021. Direto do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. Mas o jogo tem o mando de quadra do Brasília, né? Aí por conta do fechamento do comércio local. Também do fechamento da proibição de eventos esportivos na capital brasileira. O jogo acabou sendo transferido para Belo Horizonte. E o Minas tá jogando praticamente em casa, né? A gente pode dizer assim. 25-23. O Minas fechou o segundo sete em 27 minutos de partida. Nenhum ponto de saque. 7x2 em bloqueios. Foi o que definiu essa parada, na verdade. 17x14 em ataques para Brasília. 4x4. Aí ficou o kit ali no erro. No número de erros. Na partida, a Pridaroit tem 11 pontos e a Ariane tem 12. Mas no último sete, a Ariane fez 8 pontos. E a Júlia foi quem apareceu também. Fazendo a diferença exatamente nesse quesito, né, Fabi? O quesito de bloqueio na partida. Sem dúvida alguma. Aliás, grata surpresa. Já tinha chamado a atenção que ela entrou num dos clássicos que tem se tornado cada vez mais tradicionais do vôlei brasileiro. E não só um clássico local, né? Um clássico mineiro que foi entre Praia e Minas na última rodada. Ela entrou, fez um ponto de bloqueio importante. Num momento fundamental na reação do Minas na partida. E a Júlia acabou ajudando a equipe a fechar em 3x1. E hoje tendo essa oportunidade de jogar desde o início. Se destacando nos bloqueios com bastante personalidade a Júlia. Chamar atenção também pra manutenção do bom jogo da Priscila Daroyt e da própria Camila Mesquita, né? Agora, a Brasília foi muito valente. Atuação muito boa da Neneca e da Ariane. Ela tem 12 pontos no jogo. 8 feitos, Prota, só nessa segunda parcial. Por isso que o sete foi ali decidido na vantagem mínima. A Brasília errando um pouquinho mais, mas deu sinais de melhora, né? Apesar do primeiro set muito atrás, esse segundo já foi de igual pra igual. Lembrando que as duas equipes vão se enfrentar nos play-offs. Que começam já na próxima semana pra você acompanhar na tela do Sport TV. Vamos de volta aqui pro terceiro sete. Pode ser agora o sete do tudo ou nada, né? Pra Brasília. E já começa abrindo o placar a Júlia. A Júlia mandando a bola lá no fundo. 1x0 pro Minas. Será que o Minas vai manter aqui a sua invencibilidade, né? Vai completar 100 dias sem perder aí o Minas. Depois do título também, né? Da Copa Brasil. Minas tá grandão nessa temporada 2020-2021. Tá brincadeira. Paquiagem atacou ali distante da... Na verdade foi a Ariane. E a bola pra fora agora no contra-ataque do Minas. 1x1. Jogo empatado no terceiro sete. A gente revendo aqui a jogada, ó. Pridaroit. Foi quem forçou essa bola pra fora. Você tá participando com a gente? Hashtag vôlei no EsporteV. Muita gente com a gente. É Eunice Ecker, Wilson Macquar, Alex Crespo, Etienne Santana. A Maristela Meira também tá com a gente. Marcelino Prestes. A Leona, que não falta um jogo. A Selma Costa. A Bruna. Valeu a todos pela grande audiência. E o melhor está por vir, hein? Bem aí os playoffs da Superliga. Aproveita pra dar aquela votada também lá no troféu Viva Vôlei. Acesse aí o ge.grubo.vôlei pra você votar no destaque da partida que a gente tá acompanhando. Pridaroit. Ariane. Júlia. Em quem você vota? Olha a Pridaroit aí aparecendo. Não quis sugerir nada não, viu, Fabi? Ela apareceu aí, ó. 2x2. Uma jogadinha interessante. A Priscila Daroit se utiliza bastante dessa China quando ela tá nessa posição, né? O décimo segundo ponto dela tá mais interessante ainda essa briga pra maior pontadora do jogo entre Priscila Daroit e Ariane. Neneca no passe. Bola por cima ali da Aline. Vem ataque, contra-ataque da Caziele. Pra fora. Ponto do Brasília, 3x2. Brasília precisa vencer esse sete pra forçar o quarto sete no jogo. E aí tentar surpreender o Minas. Contra tudo e contra todos. Brasília vivendo um momento difícil. Mas já classificado pros playoffs. Estamos fechando aqui a primeira fase da competição. Bola de meio. Bola rápida ali com a Júlia. A menina de Brasília. Vamos chamar atenção também pra recepção da Luana. Cortando a bola ali na mão da Prieldes. E esse entrosamento saindo muito bem. A Júlia também jogando uma partida primorosa, né? A jogadora tão jovem assim, com bastante personalidade. E o Nicola tá olhando pra isso, né? Tá ganhando essa confiança na jogadora. Mas quem tá com confiança é a Ariane. É impressionante a confiança no ataque da Ariane, ó. Virando bola atrás de bola e ela vem pro saque. 4x3. Coloca o Brasília na frente. E a Ariane já assumiu, né? Reassumiu o posto de principal pontuadora da Superliga, né? Porque a Paulina tinha um jogo a mais. Tinha três pontinhos só de diferença. Ela já tem 13 na partida. Vamos ver o ataque lá da Pridaroit. Bola desvia no bloqueio. A Luana salta pra tentar fazer a defesa. Mas é mais um ponto do Brasília. 5x3. Interessante como o Brasília tá começando melhor o início dos setes, né? Foi assim no primeiro, foi assim no segundo. E tá sendo assim no terceiro também. O Renan Galvão fala aqui que a Luana já tá bem mais regular do que no início da partida. Aquela história de ganhar rodagem, né? Concordo. Exatamente. Sentiu o ambiente, né? O friozinho na barriga. Concordo com o nosso internauta. É, o nosso telespectador entende, hein? Entende muito. Aí a Pridaroit passando por cima. Passando por cima do bloqueio. Deu defesa lá da Caziel. Levantamento aqui pra Camila. Ela bate na diagonal. Vem contra-ataque agora do Brasília. Ariane fica no bloqueio. Ótima defesa. Ótima parada aqui da Neneca. Teve que passar por cima também. Bola rápida de meio. Bola pra fora. Bola no susto ali pra Lara. Ela teve que pegar de baixo pra cima, né, Fabi? Exatamente, Prata. Sua leitura foi perfeita. Ficou baixa. Talvez a Prieldi tenha tentado uma insistência, né? Não era a bola ideal. Você vê que fica... Ela deixa abaixar muito pra fazer arriscar esse passo ali com a Lara, né? E ela acabou largando pra fora. Sexto ponto do Brasília. Seis a três. E Ariane tá ali, ó. Tá firme e forte no serviço. Camila. Ataca com força. Mais uma grande defesa da Neneca. Agora a defesa do lado de cá. Luana. Ajeitou pra Camila atacar de novo. Ariane. Levantamento da vitória. Neneca afastada da rede. Pridaroite lá no fundo. Camila vem pro contra. Ataque pra fora. Pra longe. Sétimo ponto do Brasília. Sete a três. Olha o Brasília aí, ó. Agora dos sete pontos feitos pela equipe de Brasília, quatro erros cometidos pelo Minas nesse início. Erros em ataque, ó. Inclusive, vai parar, vai gastar o seu pedido de tempo já nesse início, Nicola Nego. Chega longe, por favor. Vai, não importa. Ei, gol, bloqueio. Pensamos só entrar. Não procuramos a altura que não necessitamos. Pensamos entrar e fechar essa bola, né? Tá bom. De novo. Pri, saque da 1. Passinho aí. Tu vai atrás, 2. Cássio. Deixe a Lu receber aqui e vamos. Vai, forte. Não deixa abrir. Tá aí o Nicola tentando colocar o time de volta pra esse terceiro sete. O time se fechar o terceiro sete, fecha o jogo. E aí já começa a concentração máxima para os playoffs contra essa mesma equipe do Brasília. E aí fica aquela sensação, né? De que com o time titular, o Minas vai dar muito trabalho pro time da nossa capital brasileira. Vai dar muito trabalho. O líder da Superliga nessa temporada vem como grande favorito ao título. Luana fazendo passe. Levantamento lá pra Caziele. Ela ataca na diagonal. Levantamento da Ju. E passa Pacchiardi. Pacchiardi na firmeza total. Oitavo ponto do Brasília, 8 a 3, Fabi. Que defesa da vitória na diagonal, né? Inclusive, uma das paradas desse jogo, né? O Rogério falou sobre a Pacchiardi não aliviar, né? Não buscar muito tirar pra um lado e pro outro, não. Pra ir na pancada. Oitavo ponto da Pacchiardi no jogo. Ariane. Bola pra fora. Saque pra fora. Ela mirou ali no Nicola, né? Brincadeira. Quarto ponto do Minas. 8 a 4. Aqui com a gente também o Pedro Ribeiro, né? Dizendo que visivelmente o Brasília está sem ritmo. A falta de treino pode prejudicar o próprio confronto. São os desafios, né? Que as equipes vêm enfrentando ao longo desse ano pandêmico. Muitas equipes foram desfalcadas, né? Ao longo da competição. Muita gente sofreu com a Covid também. Estamos falando aqui de atletas, de jogadores. De membros de comissões técnicas. Não tá pra brincadeira não, gente. Modo é 4. Vem contra-ataque do Minas. Largadinha da Prida Aroit. De quem entende. Bola de quem entende. Agora a Prida Aroit faz o ponto pro Minas. Quinto ponto, Fabio. E a Giovana na tentativa da recuperação. Ela acaba cometendo os dois toques. A gente vê a largadinha ali da Priscila Aroit. Mergulho da vitória. Ela toca na primeira e toca na segunda. Giovana cometendo a infração, os dois toques. Caziele no saque. Vai sacar lá em cima da Pacchiardi. Neneca. Quanta força da Neneca. Deu defesa agora da Luana. Contra-ataque Caziele. Passa lá no fundo. Pacchiardi defende. Vem ataque na China. Tentou virar a bola ali. Não conseguiu. E ponto do Brasília. Ponto do Brasília. Na boa jogada da Giovana que tá aí. É o primeiro ponto de bloqueio da Giovana. O Ali bem disputado. Minas fez excelentes defesas com a Luana. Depois com a Camila Mesquita. Mas a Priscila Aroit veio pra baixo. A tentativa talvez ideal seria ir pra paralelo. E não na central, Giovana. Giovana, saque. Pra fora. Acho que vale um desafio, hein? Vamos desafiar ou não vamos desafiar, hein, Fabio? Acho que não vai acontecer, não. Vai passar, hein? Vamos ver, ó. Ah, mas foi fora. Tá vendo? Eu te falei que eu não enxergava bem. Pronto. Eu tô te falando. Mas eu continuo confiando em você, viu, Fabio? Mas foi fora. Se você disser que foi dentro, eu vou dizer que foi dentro também. Ataque ali da Aline. Contra-ataque. Bola forte da Priscila Aroit. Pacchiati. Foi buscar lá no fundo. Ariane. Passou. Bola tranquila agora pro Minas. Pri Aroit. Pra fazer o sétimo ponto. Aí com essa bola bem trabalhada, quando ela vem de graça, né? Aí o Minas não perdoa, Fabio. Tem duas oportunidades pra Priscila Aroit. Na segunda, todo o carinho da KCL na preparação. Levantamento sensacional da Priscila Aroit. Acelerado ali pra mais uma conclusão da Aroit. 10x7. Bola de meio. Bloqueio ali da Júlia. Tá bem, tá firme aqui na rede. Bola explodiu em cima da Pri. Largadinha ali da KCL. Teve que devolver, ó. Devolveu ali a Ju. Levantamento aqui pra saída de rede. Bloqueio da Neneka. Voltou, explodiu. Agora voltou na sorte. Neneka vem pro ataque. Pra fora. Pra fora o ataque do Brasília. E olha o Minas, né? Minas tá de volta aí, ó. Ó, chegando. Como quem não quer nada. Um pontinho atrás do outro. E de fato valeu ali o golpe de vista lá no fundo da KCL. Oitavo ponto do time mineiro. 10x8. A Micaela tá dizendo, tá defendendo o Brasília, hein? Tá gostando de ver pelo menos um pouquinho dessa... Dessa garra. Do time da nossa capital. Bola de cheque! Júlia funda! Nono ponto do Minas, Fabi. É, o Minas tem feito aí nesses sete passados esse um jogo mais de recuperação. O Brasília tá conseguindo abrir aí bem, mas nitidamente, né? O time realmente sente um pouquinho. É o cansaço, né? A falta de treino, falta de ritmo. Bola de cheque foi na mão grande ali agora a Pridaroit. Teve que passar a Eldis. Vem contra-ataque com a Neneca. Bela defesa da KCL. Ajeitada pra Camila Mesquita virar o ponto pro Minas e empatar o jogo. 10x10. O Minas está de volta no terceiro sete. Tem gente falando aqui, Fabi. Adriana, olha a síndrome do terceiro sete aí. Existe isso, Fabi? Olha, Prota, isso acontece, né? Acontece. Não sei se é uma síndrome, mas digamos que acontece com frequência. Então tá bom. O nosso telespectador, a nossa telespectadora aqui ligada. Camila. Jogando por cima ali a paqueagem é quem faz o passe. Vem a Ariane pro ataque. A bola explode e vai pra longe. O Brasília faz mais um ponto. 11x10. Ponto da Ariane. O décimo quinto da Ariane. Mas o jogo melhorou, né? O primeiro sete foi com muita vantagem. Minas foi muito soberano. Em termos de rali, a gente tá vendo as duas equipes defendendo bem. O jogo, de fato, se apresenta melhor. O Guilherme elogia aqui o Brasília. Tá falando que tá jogando muito bem hoje. O time tá guerreiro. Largadinha da Pridaroit. Que espetáculo. Conseguiu salvar a Ju. Paquiade vem no ataque por cima. Bola mais fraquinha. Pridaroit ataca. Neneka consegue a defesa. Ela vem pro contra-ataque. Defesa da Luana. Olha o rali. Pridaroit. Explora o bloqueio. Paquiade lá no fundo. Faz o passe. Ariane! Vira pro Brasília. Uma bola de moral. Bola gigante da equipe do Brasília. 12x10, Suabir. Ariane que tem como uma das ídolos. Ídolos da vida dela é a Tandara. Tá bem, né? De pancada. Acho que dá pra se inspirar bem na Tandara. E ela tá arrebentando. E mais um jogo na Superliga, né? Apesar de estar sendo bastante exigida, né? Tá colocando as bolas no chão. Uma das responsáveis pelo time de Brasília. Tá se desempenhando bem. Especialmente nesses dois setes. A Ariane tem 25 anos apenas. Saque ali da Ju. Luana. No passe pra Camila. Aí, errou na mão, né? Literalmente errou na mão. A Camila mandando pra longe 13x10. Mas dando esperança ainda pro Brasília de permanecer no jogo. Viajou até Belo Horizonte. Exatamente. A impressão que eu tenho ali nessa jogada da Camila Mesquita que talvez ela ficasse um pouquinho longe da bola. Uma largadinha seria ideal. A Camila agora vai ter a segunda chance. Atacou lá em cima da Ju. Tentou passar de segundo bloqueio da Júlia. De novo caprichando. Neneka vem pro ataque. Mais uma vez a Júlia! Júlia com o J. Gigantes demais. Que jogadora, né? Feita aí nas bases do Minas. Começou lá em Brasília, como você lembrou. Ela é de Brasília, né? Mas lapidada no voleibol mineiro. Minas que tem uma... Já é muito respeitado, né? Conhecido por esse trabalho feito na base também. Neneka! Bola paralela. Tentou fugir do bloqueio. Bola pra fora. Décimo segundo ponto do Minas. Tá aqui o David Herbert, ou Davi Herbert, dizendo que a Júlia tem uns trejeitos que lembram a Gatais. Opinião aqui também do nosso internauta. Bloqueando ela tá igual a Gatais hoje. Tá jogando muita bola. Aliás, que dupla pra se inspirar, né? Pra jogar pertinho lá no Minas. Taísa e Carol Gatais. Ataque aqui da Ariane. Ficou no bloqueio de novo da Júlia. Júlia tá crescendo na partida. Luana. Eldes pra Camila explorar o bloqueio e empatar o jogo. 13x13. Camila Mesquita que veio de Valinhos. Jogou duas temporadas por lá. Conquistou, inclusive, a Superliga B. E hoje tá aí conquistando títulos também com a camisa do Minas. O Bruno Martins tá colocando aqui a Macris e a Prieldes em Tóquio. O Brasil seria Oriental. Ariane. Tá um pouco afastada da rede ali. Vai dar contra-ataque agora pro Minas. Camila. Camila pegou embaixo da bola de novo. Errou na mão de novo. Às vezes falta um pouquinho de experiência mesmo pra Camila. A bola não tava ideal, um pouco fora da rede. Meia batida, né? Ampliar os seus recursos vai fazer com que ela cresça muito. Isso faz parte, né? Prota, isso aí é... Só com regularidade, né? Jogando ela vai aprender. Como você falou, 21 anos, o 1,81m tem um longo caminho pela frente. Tem correspondido muito bem na ausência da Daniela Coutinho. Vemos ali a Neneca no saque. Olha aí a Pri Daroit atacando. Deu defesa. Bola rapidinha, largadinha por cima. Pri Daroit vem pro contra-ataque, tentou botar aqui na paralela. Eldes ajeita pra Pri Daroit com mais uma chance. Bola pra longe, bola pra fora. Décimo quinto ponto do Brasília, 15 a 13. E o Brasília, mais uma vez, vai explorando aqui os erros da equipe mineira. Abre dois pontos. Já é o sete que o Minas mais errou na partida. Neneca. A bola toca na fita. Pri Daroit salva. Camila, dessa vez, ela bota certo. Dessa vez, é bola pra baixo. Décimo quarto ponto do Minas. Camila Mesquita. Errou uma, duas. A terceira não, né? A terceira ela bota lá. Ela tem muito potencial. No décimo primeiro ponto dela no jogo. Vamos ver agora no serviço a Pri Daroit. Bola venenosa ali pra Neneca. Ataque em cima do bloqueio. Caciela espera. Pra fazer o contra-ataque, pra fazer a largadinha. Ariane tava ligada no jogo. Neneca taca ali, afastada da rede. Deu defesa no fundo. Aí o passe saiu um pouco estourado. E não teve jeito, né? Invadiu, tocou na rede. Fez tudo que tinha direito ali. O levantamento um pouco além ali da Pri Elds. Ficou muito colado. Talvez a tentativa fosse até pra Pri Elds, que fez o primeiro toque, né? Recuar um pouquinho pra Luana fazer esse levantamento. Mas tá com crédito a Júlia no jogo. 16 a 14. Toca na fita mais uma vez o saque da Aline. E a Júlia, hein? E a Júlia, hein, senhoras e senhores? Olha a Júlia aí, ó. Passou de 10 pontos já, né, Fabi? Já. Por isso que eu fui justiça ali, dizendo que ela tava com crédito. Tá jogando uma partida muito boa. Essa quarta parcial tá pontuando mais nos ataques do que no bloqueio, mas bastante consistente a central minas-tenista. Ela aqui no serviço pro ex e pro Minas! Júlia, você tá demais nessa noite. Inclusive quebrando paradigmas, né? Quando a gente elogia demais, há o erro do saque, né? Dizem que isso é também uma síndrome, mas quebrando paradigmas é o 13º ponto feito pela Júlia. Não com ela, né? Ela tá imune a isso por enquanto. Olha a bola de cheque. Bloqueio da Lara! O Minas passa à frente, 17 a 16. Mais uma bela jogada. E olha só, bloqueio simples. Brata, o Minas tá dando um show nos bloqueios, né? São 13 pontos em toda a partida. Bem, pra não falar que ela é imune, né? Agora ela deixou o saque ali na rede, Fabi. Mas continua com crédito. Continua com crédito. 17 a 17. E o jogo é bacana. O jogo tá fechando aqui a primeira fase da competição da Superliga Feminina. Já na próxima semana, vamos aguardar aí os jogos dos play-offs. E Brasília e Minas se enfrentam. Casiele, bloqueio! Chegou gigante no bloqueio ali a Giovana. Cara de quem ganhou confiança, né? 18 a 17. O Brasília de novo na frente. É o segundo ponto de bloqueio da Giovana. Fechou a porteira. E aí, Ariane? Um dos grandes nomes do jogo também. Você pode votar lá no troféu Viva Vôlei. A gente quer saber a sua opinião. Quem deve ganhar hoje o prêmio? Camila, ataque em cima do bloqueio. Bola explode. Vai pra longe. É mais um ponto pro Minas. 18 a 18. Nessa parcial, digamos que as jogadoras mais jovens da equipe do Minas, né? Camila Mesquita e a Júlia estão realmente comandando, né? O Cidadaroit certamente é um dos destaques. Mas essas duas estão sendo essenciais. Neneca, Pacchiardi. Caminho livre para o ponto. 19 a 18. Tem gente perguntando. Muita gente falando de seleção brasileira aqui, Fabi. O Alexandre, ele fala assim, Fabi, será que o Zé Roberto vai convocar a Thaísa para as Olimpíadas? Olha essa lista aí do Zé. Mais aguardada por todos nós. Acho muito difícil. Só se ela não tiver condições e não quiser. Porque o que está jogando é Thaísa. É impressionante. Agora tentou pegar a bola ali, a Pacchiardi. A bola não voltou. Empata o jogo mais uma vez o Minas. 19 a 19. O Brasília está jogando aqui o set do Tudo ou Nada. Ou ganha, ou volta para Brasília para começar aí a sua preparação para os playoffs, para a próxima fase. Proto, eu diria o seguinte ainda, para contribuir aí com essa fala da nossa galera que acompanha na hashtag, né? A Thaísa, para mim, é a melhor jogadora brasileira em atividade. As duas últimas temporadas da Thaísa foram primorosas. Está aqui o pitaco de quem viveu muito tempo nas quadras. De quem deu o sangue, o suor, a dor pelo voleibol brasileiro, a nossa Fabi Alvim. E ali a Prida Aroite ataca para fora. Ela se lamenta, né? Ela se lamenta. A bola não toca em ninguém no bloqueio. Vai para longe. Ponto do Brasília, 20 a 19. Só a gente falar na Thaísa que ela está de volta ali para a quadra. Ela usa aquele estabilizador no joelho, no joelho esquerdo. É um estabilizador excelente, né? Para quem já teve problemas no joelho, para quem já fez cirurgia de menisco. E para quem tem instabilidade também. Para quem não tem o famoso ligamento cruzado anterior. Olha aí a Thaísa aí, ó. Olha aí a Thaísa. Alguém falou nela? Alguém perguntou pela Thaísa? E ela aparece no jogo. Parece que é um super trunfo, né? Eu não ia. 20 a 20. Eu não ia entrar no jogo e marcar um pontinho, pelo menos, né? E a Macri já acionando uma bola veloz. Thaísa de oposta, hein? Essa daí. Onde você colocar, ela joga. Lara no saque. Ali a Pacchiardi. Ariane. Como está jogando a Ariane nessa partida. 21 a 20. Ainda acreditando ali, ó. Chamando as suas... As suas companheiras para a partida. Vamos embora. Vamos embora. 21 a 20. Ela vai para o saque. Quem vem para o saque é a Ju Carridio. O levantamento vem lá para a Pridaroit. Ataca bem rente a rede. Escapa ali do... Da infração. Veio como ela tirou o corpo, né? Usou a sua experiência e toda a habilidade da Pridaroit. Bola difícil para ela, ó. Bloqueio simples. Estava um pouco colada. Mas digamos que o trabalho da Macri facilitou, né? Mesmo com essa bola um pouquinho mais próxima à rede. Ficou tranquilo para a Daroit colocar no chão. 21 a 21. Está aí uma outra que saca a barbaridade também. Sacando lá em cima da vitória. Bola de meio. E o bola boa com a Aline e o ponto do Brasília. 22 a 21. Brasília ainda sonhando em fechar esse terceiro sete. Para forçar o quarto sete na partida. Mas tem saque da Neneka ainda. Neneka. 22 a 21. Sacando lá em cima da Pridaroit. Salvou a bola no alto. E a Júlia veio para virar o ponto. Bom trabalho da Priéldes, né? Primeira recepção da Daroit lá no fundo. Colocando a bola na mão. Mas com a próxima rede. A Priéldes salvando com uma das mãos para um dos destaques do jogo de hoje. A Júlia. Priéldes. Priéldes. Ace para o Minas. 23 a 22. E o Minas está na frente. Vira o jogo. Fica a dois pontos de fechar a partida. E temos aqui a grande sacadora Pridaroit. Dos três pontos de saques feitos pela equipe mineira, dois foram feitos pela Priscila. E que momento para fazer um deles, né? Obrigando, inclusive, o Rogério a parar. Vai ganhar mais espaço. Vamos arriscar que ela vai vir aqui. Eu quero a Isa ganhando espaço mesmo, indo para lá. Vitória vai, né? Você vai ganhar mais para frente. Vai ficar mais para essa bola. Vi, como é diagonal, se for atrás da Neneca, aquela bola que a gente treina é o contrário. De cinco para cinco aqui. Agora de um para um. Vai passar lá por trás e você passa. Essa bola não pode morrer na frente. Você não vai entrar na bola, nessa bola aí. Deixa Neneca lá. Tá bom? Vai, vai. Vai, vai. Isso. E aqui o último ponto de saque da Pridaroit. O ponto da virada no jogo. E que vai colocando o Minas mais próximo aí de mais uma vitória na competição. Da décima nona vitória consecutiva na temporada. Respeito, Minas. Mas o jogo ainda não acabou. O Brasília vai tentar forçar o 4-7. Olha a Pacchiardi aí, acredita até o fim. E eu sei que você que está acompanhando aqui conosco também, pelo Sport TV Play, pela televisão. Você está torcendo para que o jogo continue. 23 a 23. É o que o Brasília quer. Para o Brasília agora só interessa forçar o jogo até o tie-break. Vem para o saque aqui, Aline. Erra o saque, Aline. Temos um match point nas mãos do Minas. É o ponto do jogo para a equipe mineira. Aí, Júlia. O grande nome da noite. Apenas 18 anos de idade. Saca aqui em cima da Pacchiardi. Ariane vem para o ataque e o bloqueio. Bloqueio da Lara para fechar o jogo para o Minas. Fecha o terceiro set. 25-23. Terceiro set também disputado. 3 a 0 para o Minas. Embala 19 vitórias seguidas na temporada 2020 e 2021. O líder da Superliga. Fechando a primeira fase de classificação com uma invencibilidade. Em mais de 96 dias. Que campanha faz o Minas. E mesmo com o time secundário, né? O time com algumas jogadoras que são importantes para a equipe. Fecha a partida com tranquilidade. E aqui quem leva o troféu Viva Vôlei é a Júlia, né? Por que não, Fabi? 33,1% dos votos. É, com esse sorrisão. Futuro enorme pela frente. Recebeu um carinho especial também ali da Thaisa e da Carol Gatais. Da Lara também, suas companheiras de posição. Agora, chamar a atenção pelo trabalho feito pela equipe do Minas. Você passou os números, né? Agora, todo o planejamento feito pelo Nicolás. Isso é a comissão técnica. Fazendo com que o time chegue na última rodada. Aí a gente está vendo a corrente do time de Brasília. Foi um time de muita superação, né? Por tudo que fez. Estando em quadra. Resistindo. Jogando de igual para igual em 2-7. O time foi muito valente. Comandado pelo Rogério Portela. Mas, voltando ao assunto. Acho que ressaltar o bom trabalho feito pela comissão técnica do Minas. A diretoria que o time chegou a essa primeira colocação com muitas vantagens de antecedência. O que foi possível programar bem os treinamentos. E dando oportunidade de rodagem, quilometragem para todas as jogadoras. Que daqui para frente, pronto. É o que vale, né? É onde as coisas começam. A fase de mata-matas. E o time do Minas, de fato, foi a melhor equipe da fase classificatória com sobras. 22 jogos, 21 vitórias para o Minas. Primeira colocação da Superliga. Vai encarar o Brasília já nas quartas de final. Oitavo colocado o Brasília. 22 jogos, 8 vitórias, 14 derrotas nessa temporada. Brasília contra tudo, contra todos. Vai chegando também a próxima fase. Vai sonhando. Por que não? 25-16, o primeiro 7. Depois 25-23, 25-23. E o Minas fecha a partida em 3 a 0. E a primeira fase da competição acaba desse jeito, né? O Osasco ainda joga hoje. Nós temos mais dois jogos a serem encerrados ainda. Está vencendo o Pinheiros nesse momento por 1 a 0, 1 7 a 0. O Curitiba também está vencendo o Barueri por 2 a 1. E são as duas partidas que faltam para encerrar, de fato, essa primeira fase qualificatória. Mas nada vai alterar aí as colocações da primeira até a oitava posição. O Minas fecha em primeiro, Osasco em segundo, Praia Clube em terceiro, SESI e Bauru em quarto, SESC e Flamengo em quinto, São Paulo Barueri em sexto, Curitiba sétimo e o Brasília oitavo. E aí a gente tem todo aquele cruzamento. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto. E assim teremos os playoffs na tela do Sport TV. Fabi, a gente se vê nos playoffs então, hein? Confirmando aqui, ó. Minas contra Brasília nas quartas de final. Do mesmo lado da chave que Osasco e Curitiba. Do outro lado do chaveamento nós temos Praia Clube e São Paulo Barueri. E logo abaixo, SESI e Bauru e SESC e Flamengo. Está fraco não, hein, Fabi? Está nada. Agora o bicho vai pegar e a partir de agora, todo mundo ligado aqui no Sport TV acompanhando a fase final da Superliga. Fique ligado na programação do Sport TV, fique ligada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aqui a nossa grande Fabi Alvim, a você pelas participações também, a toda a nossa equipe. Parabéns ao Minas, parabéns ao Brasília que chegam à próxima fase. Superliga é na tela do Sport TV. Somos todos campeões! Tchau, tchau!